A primeira eu lembro quando eu acreditava que dentro do mercado financeiro a gente conseguia fazer o tal dos juros compostos, sabe, que trader não era uma profissão e que trader era um investidor. Então eu estava lá na minha continha de 5 mil, ela foi para 7, ela foi para 8, ela foi para 9, 12, 15, 20, cara, sorriso enorme, me emocionando, ficando feliz demais, assim, tudo dando certo e estava se aproximando de uma época de eleição, agora não sei se foi em 2012, 14, eu acho, não lembro qual eleição foi agora, e eu sei que eu tinha saído 5 mil e estava com 30 mil reais na conta, não tinha feito um saque, não tinha guardado dinheiro, vendo aquela curva todo dia, todo final de semana eu abri o telefone e ficava vendo aquela curva maravilhosa, aquela curvinha assim, tá, e aí veio um dia de eleição, saiu alguma notícia assim que o mercado estava esperando um e acabou o outro passando na frente muito assim nas pesquisas. Cara, o mercado já abriu, já começou a caindo, eu falei, pô, o mercado não pode cair isso, vou comprar, maravilha, comprei, caiu um pouquinho, falei, pô, vou encerrar, vou tomar um stop aqui, mas vou comprar de novo, e nessa de vai, compra, vai, compra, vai, compra, em várias operações, tentando acertar esse fundo, foi embora 24 mil reais, em um dia, acabou, assim, todos os quatro meses que eu vinha construindo, foi embora em um dia, e o primeiro sentimento, não, tem como viver de trade, isso não existe, cara, perdi tudo em um dia, e aí depois eu fui perceber que quando me falaram, né, assim, quando trouxeram pra mim, cara, mas trader não é pra ficar igual investidor, aumentando patrimônio, crescendo, por que você não sacou, sabe, por que você não ganhou 5 mil, 10 mil, 15 mil, saca 10, volta pro 5 de novo, ganha 5, pra quando vier esse dia, você ficar protegido, se o pior cenário, se você quebrar, foi com 5 mil, ou 10, enfim, mas você conseguiu parar, e foi embora, então eu lembro que foi no mini índice, lembro direitinho, comprava, stop, comprava, stop, dobrei o número de lotes, e perdi de novo, e dobrei o número de lotes de novo, quando eu vi, eu operava em média 15, 20 minis, mais ou menos nessa época, 25, e eu já tava lá com quase 100 minis, sabe, assim, no dia de surto mesmo, de tic-tac fervendo, de não conseguir mais, e aí, cara, foi embora quase tudo, e a gente aí, aí, peguei os 6 mil, falei, ah, quer saber agora, também vai pro tudo ou nada, sabe, no dia seguinte também, já tava nervoso, já falei, agora também, já perdi quase tudo, agora vai pros finalmentes. Essa foi a primeira, e teve uma outra que me marcou muito também, que foi em janeiro de 2018, essa eu lembro, porque eu já vinha numa sequência muito boa de ganho, foi meu último mês negativo, tá, assim, legal frisar também, porque foi quando eu tentei, eu tive a bela ideia de ano maravilhoso, ano muito bom, tô tendo uma ideia, eu vou aumentar o meu número de contratos, só que eu não vou aumentar, eu vou triplicar, porque se nos últimos meses, operando com X contratos, eu conseguir fazer tanto, se eu triplicar, eu vou ganhar 3 dias mais. O Excel só multiplicou por 3 mil. Não, tranquilo, tranquilo, então assim, ah, exemplo, 10 mil reais, cooperando com 10 menos contratos, tô dando exemplo, tá, não vou usar os números certos, 10 contratos, 10 mil reais, se eu operar com 30, eu vou ganhar 30 mil reais, e esse é um salário maravilhoso, é isso que eu quero pra minha vida. Top. Fechou, topíssimo. Acordei de janeiro, primeiro dia operando, primeira operação, menos 6 mil reais, eu falei, putz grila, o que que eu fiz, cara, de errado, o que que aconteceu? Vamos pro próximo dia, próximo dia, tudo 6 mil reais de novo, eu falei, pô, atingi o limite de loss do mês, que eu tinha estipulado em 2 dias, aí eu tinha, aí como eu já tinha aprendido, já tava mais velho no mercado, fechei o mês de janeiro, então assim, comecei a operar dia 6 de janeiro, dia 8 eu já tinha parado. Ficou de férias. Fó de fevereiro, não, outra, férias forçadas. Férias forçadas, né? Férias forçadas, negativas, tiradas, e aí em fevereiro, brilhante ideia de voltar pro patamar lá em cima de novo, pro número reduzido de contratos, onde eu operava bem. Mas foram essas duas, 24 mil em um dia e 16 mil em um mês, ou 12 mil em um mês. Antes de eu passar pro Igor, eu quero só chamar uma atenção, que eu achei legal do ponto que você trouxe, você falou 2018, e você comenta aqui, nós temos praticamente de mercado quase ao mesmo tempo aí, né? Quer dizer, você já tinha uma experiência de, no mínimo, uns 7, 8 anos, eu calculo. Já. E aí você comete um erro que, teoricamente, hoje, você olha, pô, é esse que é o ponto que é importante vocês entenderem, né? Por mais experiências que a gente possa ter, também acontece, muitas vezes, de o emocional, o dia a dia ali, e a gente, às vezes, fugir um pouquinho do tema. Então, acho que esse é um ponto importante aqui, que reforça nada mais, nada menos, do que você precisa constantemente ter a sua disciplina, revisar os seus processos, tá com ele bem ali, pra que, num momento, às vezes, de mercado, o mercado, muitas vezes, te puxa pra baixo, ou te joga lá pra cima com euforia e tudo mais. Agora vai. Não, a diferença, só puxando mais um ganho, a diferença dessa pra primeira, é que na primeira eu surtei. Exato. Na primeira eu fui embora tudo, na segunda eu perdi, parei num dia, perdi de novo, parei e consegui pisar no freio. Não, você conseguiu o processo, você conseguiu restabelecer, você perdeu um controle, mas você voltou ali e conseguiu voltar. Exatamente. Porque esse é um ponto legal. E aí? Vamos lá. Então, tem uma palavrinha, né, que, basicamente, virou a chave minha pro bem e pro mal. ao mesmo tempo, né, que, enquanto eu estava ali operando, tinha meu dinheiro, tinha uma carteira ali, ainda na fase de estágio, né, fazendo estágio, tinha 10, 15 mil reais pra operar, eu operava só mercado à vista, né, comprava uma ação hoje, vendia amanhã, ganhava 5%, perdia 5%, tudo bem, tava em cima do meu dinheiro, mas quando eu conheci a alavancagem... Aí a sua vida mudou. Aí, aí, aí... Tudo começou. Aí me tirou do leixo. Antes da alavancagem e depois do DA, depois da alavancagem. Exatamente. E, assim, era época de estágio, eu tava aprendendo ainda a investir, amigos, etc. E foi uma coisa que, assim, foi gradual, né? Eu saí, pô, meu amigo, já ouviu isso aqui? Não, comecei a estudar, contratos futuros, opa. Quando eu assustei, eu com 15 mil na conta, eu tava pegando a nota de corretagem, tanto a alavancagem em ações quanto o mercado futuro, eu tava com nota de corretagem ali de... financeiro no dia de 500, 600 mil, né? E aquilo, com 15 mil na conta, tava me dando... Poxa, eu sou... Eu sou um mega investidor, né? Na época... Em 2013, 2014, assim, ó, sou bom, né? Ganhava um dia, perdi o outro. Só que vem uma sequência ruim, que a gente não tá preparado pra isso, né? Conheci a alavancagem naquele momento ali, sem saber o que você tava fazendo. Muito exemplo do que o Edu falou dos primeiros 100 dólares dele. Você comentou ali que foi... Teve um ganho em opções também, provavelmente não entendia muito a dinâmica. E aí, no meu caso, não teve saída, né? É que ele ganhava de colher e devolvia jogando um balde pra fora, assim, né? Então foi mais ou menos isso. Eu conheci a alavancagem, opa! E foi mais ou menos a sensação que o Edu teve. Dá pra ganhar, né? Só que não foi em primeiro momento, né? Eu tinha um resultado positivo e quando veio contra, veio contra e devastou, assim... Acabou com toda a poupança que eu tinha feito ali na época de estágio. Então foi uma fase que eu falei assim, opa! Preciso ajustar, né? Então foi a mais marcante pra mim, assim, porque depois disso, né? Aí já mais avançado, com certificações, entendendo o mercado, etc. Dinâmica. Quando eu comecei a alocar risco, né? De maneira... Porque eu estava confortável, entendia as dinâmicas. Isso parou de me preocupar. Assim, poxa, se eu perdia daqui e dali, já estava no cálculo. Nesse momento eu não tinha cálculo. Você simplesmente caía ali, vamos, montanha-russa de emoções e financeiro, até que chegou um momento que não deu. Essa foi a mais marcante pra mim, que era no começo. Isso foi um estalo ali que você... Pô, não posso passar por isso de novo. Tudo que eu acumulei, devolver em questão de um mês, não dá. Eu comecei a mudar ali o meu pensamento, né? E histórias, né? Também nesse sentido de investidores, né? Na época de mesa de operações, também aí pode ter história, bastante história pra gente comentar aqui também, porque a mesma sensação que eu tive lá no começo, que nós tivemos no começo de não saber o que você está fazendo, né? Infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. Muita gente tem essa sensação de que dá pra ganhar, mas não sei como, então alavanca. Então, quando eu tive essa experiência na mesa de operações, né? Eu pude ver investidores que estavam nessa mesma situação e pontuar, até mesmo por experiência minha, e ajustar alguns pontos ali, né? Que também são diversas situações que a gente pode abordar. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do IonTrader pra ser informado de todos os novos conteúdos por aqui. Também assista o Dominando a Bolsa com análise gráfica ao vivo de segunda a sexta-feira.